No momento que esse vídeo tá saindo, já tem aproximadamente 4 anos que Rick Grimes deixou The Walking Dead e uma pergunta que é feita até hoje nunca foi respondida. Por que Rick Grimes, mesmo ficando vivo depois de sua despedida, ele nunca voltou? Ele nunca voltou pros personagens, pros filhos dele, pra família? Pois é, a gente fala muito sobre a volta dele, como vai ser, mas nunca fala o porquê ele nunca voltou. E eu vou contar aqui todos os pontos que a gente sabe até agora, com base em várias coisas. Cola nesse vídeo, se você quer saber em detalhes, vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo, podemos dizer, de curiosidade sobre Rick Grimes com um ponto que a gente não fala tanto, né? Como eu disse, a gente só fica vendo os pontos e teorizando de como ele vai voltar e nunca fala do porquê ele não voltou. Passaram vários anos, né? Sem enrolar, vamos direto ao ponto. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E vamos lá, né? Todo mundo sabe que Rick Grimes deixou The Walking Dead no episódio 5 da nona temporada da série. Pois é, e a pergunta que fica? Por que mesmo mostrando que ele foi resgatado de um helicóptero, ele aparece ainda com o olho aberto, sem entender nada que tá acontecendo? Por que que depois de anos ele não voltou pra sua família, então? E é o seguinte, a resposta tá aqui na minha camiseta. Você pode ver aqui, esse símbolo. Isso é resposta bruta, né? O motivo que Rick não voltou pra The Walking Dead até hoje é muito provavelmente por causa do CRM. Mas tem os pontos mais detalhados. E justamente por isso, eu decidi separar os três pontos possíveis que tem. Eu não acho que tenha nenhum diferente desses três, sendo que dois aqui são bem mais prováveis e um terceiro é uma ideia mais mirabolante que surgiu recentemente. Vamos começar aqui com o primeiro ponto. Rick não voltou porque perdeu a memória após a explosão e começou uma nova vida quando chegou lá no CRM. É, a teoria da perda da memória. Essa é uma que aparece desde a época que passou o episódio e muita gente ainda acredita nisso. No geral, essa teoria meio que se baseia na ideia de que, como a gente viu, a Jades entregou o Rick lá pro grupo, entregou pro CRM, falou pro CRM ele fazer o que quisesse com ele e seguiu seu próprio caminho, com seus benefícios. Ou seja, seguiu seu caminho pra parte militar do grupo, pra poder crescer lá e ser treinada, como foi mostrado no spin-off aí no The Walking Dead World Beyond. A parte da Jades a gente já sabe. Pois é, mas a ideia na parte do Rick é que ele acordaria ali, depois de tudo o que aconteceu lá no CRM, tratado, recuperado, mas sem lembrar de nada. Por conta disso, o CRM começa toda a sua manipulação que a gente viu em World Beyond que eles fazem. Daí eles já começariam a colocar na cabeça do Rick que eles são a última luz do mundo, colocar ele pra servir como soldado, pra ele ir evoluindo em patentes, mesmo sem ele lembrar nada. Agora ele ia conhecer uma nova realidade, ia criar novos apegos e tudo mais. Basicamente a teoria é que ele seria convencido de passar a lutar pelo CRM ali, ele viraria do lado deles. Nisso ele iria evoluir grandemente no grupo, facilmente e se tornaria uma grande patente, um generalzão ou qualquer outra coisa. Inclusive você pode até estender pra teoria dele ser o tal do General Bill, né? Que foi tanto falado em World Beyond, que é um superiorzão que manda no CRM, mas não apareceu. Lembrando que World Beyond, os acontecimentos ali, se passam coisa de 5, 6 anos depois que o Rick foi levado pra lá já. Então no ponto de World Beyond, o Rick já vai tá muito lúcido e muito provavelmente em uma patente muito alta, se ele for pro lado militar. No resumo a gente tem a explicação do porquê ele não voltou com base nessa teoria. Ele tá totalmente alinhado com o CRM, servindo eles e nem lembra ou não se preocupa com o pessoal lá de Alexandria e o resto do povo. Inclusive alguns podendo até estender essa teoria pro Rick virar um vilão mesmo. Ele chegar em The Walking Dead no final da série e a gente vê que na verdade ele acredita que o CRM é a última luz do mundo, mesmo essas coisas. Enfim, coloca nos comentários sua opinião sobre esse ponto, agora vamos pra próxima possibilidade. Que seria que Rick acordou, lembrou de tudo, mas impediram ele de voltar pra casa. Pois é, esse talvez um dos pontos que a galera mais acredita. No geral, depois que ele é levado pelo helicóptero, ele acorda em algum hospital lá da comunidade, alguma coisa assim, sendo tratado altamente, tratado em tecnologia. Ele se lembra de tudo e obviamente resiste, tentando voltar pra casa. Ele luta, debate contra as pessoas, mesmo um pouco fraco, tentando fugir dali, tentando seguir um caminho. Só que logo ele percebe que não tem como. Pelo que a gente viu em World Beyond mesmo, não existe a mínima possibilidade de alguém que tá lá dentro do CRM, comandado pelos militares, falar assim, ah, eu quero ir embora e querer ir. Não tem como, nem a força. Então o Rick, na sua inteligência, depois de muita loucura, deve acalmar e pensar em servir, pensar em obedecer, porque não tem muito o que ele fazer. E daí podem ser criadas várias histórias. Ele espera uma oportunidade pra tentar fugir depois, sei lá, ele espera um momento que ele vai estar como soldado, em uma patrulha, em alguma coisa do tipo, pra depois só escapar, só desertar ali dos militares, sabe? Só que depois ele percebe a verdade, uma coisa que, assim, é bem fácil de se pensar. Que ele sendo tão valioso pro CRM, igual a Jace fala em World Beyond, que realmente ele é bem valioso pro CRM, aparentemente, ele sendo algo que eles não querem perder, muito provavelmente, ameaça a vida de todos os amigos, companheiros, as comunidades, Alexandria, Rio Top e tudo ali. E mais uma vez, a gente se baseia em World Beyond. Lá a gente viu que por muito pouco, o CRM aí, com seus helicópteros e tudo mais, dizimou uma cidade. No caso de Omaha, que aqui mostra 97 mil pessoas. No geral, com as outras comunidades, dá 100 mil pessoas. Eles mataram 100 mil pessoas ali por pouco. Primeiro, porque poderiam representar uma ameaça depois. E segundo, por politicagem, que é o que eu contei em um dos vídeos lá na época de World Beyond. Ali foi revelado pra gente que o CRM é simplesmente a ala militar da República Cívica, que é a comunidade gigante de 200 mil pessoas. Eles só são os militares. E na fundação da República Cívica, teve um acordo que o CRM ia administrar tudo isso. Os militares iam administrar a comunidade, todas as pessoas, por um período definido. E quando acabasse esse período, os civis, uma pessoa normal, sem ser dos CRM, sem ser dos militares, ia assumir a comunidade. Só que aí eles executaram essa estratégia. Jogar uma horda gigantesca de zumbis muito grandes. E armas químicas também, e Omaha matando todo mundo. Simplesmente falando que os zumbis invadiram, e que é um perigo, e pra justificar que os militares deviam continuar no poder lá da República Cívica. Sim, uma estratégia muito pesada, triste, simplesmente pra manter os militares no poder. E se eles fizeram isso com essas comunidades por causa disso, imagina o que eles poderiam fazer com comunidades pequenininhas, tipo Alexandria, Hilltop, essas coisinhas simples. Por isso, voltando no ponto do Rick, a ideia é que ele teria recuado em tentar fugir, ou qualquer outra coisa. Teria decidido ficar ali, servindo, crescendo, obedecendo, tentando encontrar algo de bom naquilo. Talvez até ajudar, encontrar a cura de alguma forma. Obviamente com aquela angústia no coração, e alguma coisa vai movimentar ele pra ele conseguir reencontrar o pessoal no final de The Walking Dead agora, ou deixar uma mensagem, qualquer coisa. É, meu jovem, tá? E a possibilidade essa pode ser ampliada pra vários pontos. Mas vamos seguir pra próxima, que é a terceira e a mais mirabolante que surgiu recentemente. Rick Grimes foi levado pra Europa. Pois é, essa é a ideia. Temos aí a série do Daryl chegando, vai ser gravada esse ano, chega ano que vem, mostrando o personagem numa missão na Europa, que não se sabe o porquê ainda. Tem ideias de que tem ligação com o Rick, e por conta disso surgiu a ideia, né, de que seria muito fácil explicar o porquê o Rick não voltou, simplesmente porque ele foi levado pra Europa. Daí a gente pode criar várias histórias, como por exemplo, de que como mostra no único teaser que tem do filme dele, o helicóptero realmente chegou primeiro na Filadélfia, levou ele pra lá, ainda nos Estados Unidos, lá na República Cívica, que fica na Filadélfia. E ali, ele talvez ainda lúcido, começou a ser colocado pra testes. Testes ainda vivo, qualquer coisa. Começou a ser forçado como soldado, e mesmo assim não aceitou. Até que por algum motivo mandam ele pra uma base de testes na Europa, pra testar algo novo, porque na Europa a gente tem variantes zumbis. O World Beyond também comprovou isso. Tem zumbi mais forte, mais rápido, mais inteligente. E daí, meu querido, é simples. Se o Rick foi parar na Europa, ele pode ter feito o que quiser. Ele pode ter resistido e fugido das mãos do CRM de testes, e passado a viver sozinho lá uma outra vida. E o que justificaria ele não ter voltado todo esse tempo, é que não tem um meio dele sair da Europa e voltar pro continente, onde fica os Estados Unidos. Ele não acha um meio de transporte e tudo mais, como muita gente cansou de ressaltar aí pra mim, helicóptero não faz isso. Teria que ser um avião, um avião top, ou um barco, um navio, qualquer outra coisa muito louca. Coloca nos comentários sua opinião. Essas são as possibilidades pra mim. Pra mim, não passa de nenhum desses pontos. É alguma coisa dessas em algum desses rumos. Fiquem ligados que logo tem muita novidade aqui no canal. Tem coisas novas aí pra eu contar pra vocês. Tem muita coisa pra eu trazer. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve aí pra você não perder nada. E no mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! 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 Fui!